Bem-vindos ao Boletim a Mais, com as principais notícias da manhã e também com o que aconteceu de importante no fim de semana. Eu trago para vocês aí três destaques. Um, a Lava Jato recuperando aí mais alguns bilhões para os cofres públicos. Depois temos o Aliança pelo Brasil e parece ter conseguido as assinaturas necessárias para ser criado oficialmente. E para encerrar, queda, mais uma queda aí no número de homicídios no país. Bom, vamos lá. Primeiro, Lava Jato. Delatores da Lava Jato que tiveram acordos homologados pelo STF ressarciram aos cofres públicos 1,13 bilhão. Ao todo, a PGR monitora o cumprimento de 222 colaborações, maior parte ligada à empreiteira Odebrecht. Não é o único número. Nós temos também os acordos de leniência e também os acordos de colaboração firmados, homologados, lá na 13ª e também no Rio de Janeiro. Então, olha, só para vocês terem uma ideia, esse número total supera aí 25 bilhões de reais. Isso, multas, rescisões, devoluções de recursos. Para vocês terem uma ideia do tamanho do golpe, do rombo que foi provocado pelo petrolão, por esse que é, até hoje, pelo menos que se sabe, o maior esquema de corrupção do planeta. É bom que a gente nunca esqueça. Segurança Pública, queda aí. Números divulgados pelo Ministério da Justiça mostram uma queda de 21,1% nos homicídios de janeiro a outubro de 2019. A gente ainda não fechou o ano de 2019, mas a expectativa é boa. Foram mais de 8.700 vidas preservadas em 10 meses. 23,1% de queda no crime de roubo, seguido de morte. 6,5% em tentativas de homicídio. 5,2% a menos de lesão corporal, seguida de morte. 5,7% a menos de estupros, 12,2% a menos de furto de veículos, 22% a menos de roubo de carga e 26,6% a menos também de roubos de veículos. Então aí, muito bem para os detratores, para aqueles que querem fritar o moro, que querem separar a Segurança Pública do Ministério da Justiça, está cada vez mais difícil. E a Aliança pelo Brasil, segundo aqui o Sérgio Lima, que é dirigente do partido que o Bolsonaro está criando, o partido já conseguiu aquelas quase 500 mil assinaturas necessárias para criar formalmente o partido do TSE. É claro que agora essas assinaturas precisam ser verificadas, checadas, parte disso acaba sendo anulado por problemas ali de falta de documentação, de preenchimento errado, mas considerando a expectativa e o tempo para se criar, nem o Bolsonaro achava que era possível criar o partido antes, dentro do prazo para as eleições deste ano, parece que vai surpreender. Então, agora é aguardar a checagem dessas assinaturas e para verificar se realmente a coisa, o partido, essa legenda, essa nova legenda já estará oficialmente criada e ativa para as eleições deste ano. É isso, eu retorno mais tarde no Momento Antagonista e não deixe de acompanhar nossa cobertura em tempo real no antagonista.com e no aplicativo A+. Um abraço a todos e uma boa semana.